Bom, mais uma ação social aqui no município de Rolimoro, Natal Solidário, trazendo para várias crianças esse sorriso, esse presente que muitos não têm condições de comprar e através desse projeto estão ganhando esses presentes e trazendo mais alegria neste Natal, neste final de ano. A gente vai conversar com o Alex Tedeschi, que é um dos responsáveis também por esse projeto, vai falar um pouco mais dessa parceria, desse trabalho, Alex, um trabalho que já é tradição aqui no município e hoje, mais uma vez, contando com a Parceria da Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, enfim, é um trabalho que vem trazendo para as crianças essa alegria, a alegria do Natal. Exatamente, Mário. É um projeto que, como eu disse, é cansativo, mas ao mesmo tempo se torna gratificante e parceiros a gente pode contar. Graças a Deus, já é o terceiro ano que a gente está com esse projeto, passamos um período muito difícil de pandemia e por que não, em 2021, a gente está fazendo esse projeto de novo, trazer alegria para essas crianças. Muitos pais não têm condição de dar um presente para a criança, às vezes está desempregado ou por outros motivos. Então, busquei parceria com os empresários, quero agradecer a todos os colaboradores, não dá para citar todos, porque são muitos. Um grande parceiro nosso, que é o pessoal da DEAN, da Polícia Civil, a direção geral da Polícia Civil, está aqui o nosso amigo Edinho, também, que é um parceirão que falei com ele, na mesma hora, não, vamos topor, está aqui essa equipe grande, a equipe de vocês, da Estúdio Marques, está acompanhando, ao Cristiano. Então, isso, assim, é uma coisa gratificante, Mário. Para mim, é uma canseira que não é canseira, entendeu? Se torna uma coisa muito boa. Você vê o sorriso das crianças, você vê a alegria deles, né? A equipe do Corpo de Bombeiros, está os meninos aqui, está nos ajudando, está acompanhando a gente. Quero agradecer eles também, o pessoal do Pax aqui. Então, é uma coisa muito bacana. Se torna, eu comecei um projeto sozinho, quando você pensar que não, está bastante colaboradores, muita gente ajudando, e isso é bom. E que isso nunca morra, né? Que isso sempre continua, sempre permaneça. Às vezes, por mais que, às vezes, não esteja presente mais, mas tiver, dar continuidade, é uma coisa interessante. Eu fico grato a todos que estão colaborando com os presentes, com as cartinhas. São quase 150 cartinhas, são muito presentes, são muitas cestas. Ah, cesta básica também, a gente está doando essa cesta básica. Através de uma coisa, vai surgindo outras, né? Então, isso é gratificante, isso para mim, como eu disse, vou chegar aí na sexta-feira, se Deus quiser. Eu vou estar com todos os presentes entregues. E aquela consciência tranquila, dever de cumprir, graças a Deus, deu tudo certo. Todas as crianças receberam os seus presentes. Todas as crianças vão estar felizes, porque o sonho delas é receber o presente em casa. E não deixar o sonho do Natal, do Papai Noel morrer, né? A gente tem que estar sempre reacendendo essa chama do Natal e trazer de novo a alegria de volta. As crianças, na verdade, elas são da Escola João Batista? São da Escola João Batista, né? São três turmas, quatro turmas, se não me engano, não lembro bem. Mas são da Escola João Batista. São apenas essas turmas dessa escola, da Cidade Alta. Peguei essas cartas lá. Agora, Alex, teve algum presente hilário, diferente, que chamou atenção na hora de selecionar, enfim, na hora de ler essas cartas? Olha, nesse ano não teve muitos, né? Outra vez passada, tivemos cesta básica, né? Inclusive, tem um que tem frango, né? Tem um que pediu frango na cesta básica. Teve dois pedidos, foi difícil, né, Adin? Que é um patins e um tablet. Mas, tá aí, a galera conseguiu resolver isso aí, né? Mas, tivemos muitos pedidos hilários, né? Como pedido de ajuda, né? Porque o pai agredindo mãe, essas coisas todas. Mas, é uma situação delicada, é uma coisa que vem de cada um, né? Mas, cabe à justiça resolver isso aí. Então, muitas vezes, as crianças usaram isso aí, é uma forma de pedir uma ajuda, né? Acho que, tá bom, né? É bom ver ele feliz? É bom ver ele feliz. Ganhar um presente de Natal? É, ganhar um presente de Natal. Você ia comprar pra ele já, ou esse é o primeiro? Sim, iria comprar. O que você achou do Papai Noel? Eu esqueci. Você gostou? Agradecer a todos aqueles que participaram, de forma direta e indireta, nessa realização desse projeto da Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiro, com o Corpo de Empresários aqui de Rolim de Moura e outras pessoas, de forma geral, que têm participado. A nossa Polícia Civil, com o apoio também da Direção-Geral, agradecer a participação também do nosso Delegado de Polícia do Interior, Dr. Thiago Flores, e também do nosso Delegado Regional, Dr. Mário Henrique, que também tem dado todo o apoio e empenho para que nós pudéssemos realizar esse sonho nosso também, de estar colaborando de forma social com a população. Nós, nas nossas diligências, que nós temos feito ao longo do ano, todos os dias nós temos se deparado em diversos lares, diversas crianças passando por situações, vamos dizer assim, tanto questões sociais quanto questões de realização de sonhos e desejos. E chegou, através de cartas, alguns pedidos dessas crianças ao nosso conhecimento. E aí, nós juntamos forças, tanto a Polícia Civil quanto o Corpo de Bombeiros, os empresários também colaboraram, e hoje nós estamos realizando esse sonho, que para nós também é uma realização de um sonho, é uma grande satisfação estar contribuindo, cooperando com a realização do sonho das mais diversas crianças, das mais diversas famílias. Nós estamos aqui entregando hoje presentes, brindes, mas também nós estaremos distribuindo cestas básicas para aquelas famílias necessitadas. Então, é um apoio, é uma ação social.